Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta. Esse é um programa especial da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Hoje é dia de nós tratarmos de direito penal e eu vou conversar aqui com a doutora Luísa Menezes, que é especialista em direito penal. Tudo bem, doutora Luísa? Tudo bem, Machado. Sempre um prazer estar aqui. Que bom. A doutora Luísa estava me contando dos preparativos que ela tem para a praia. Ela vai ficar um pouco em Capão, um pouco em Campinas, um pouco em Capão. Então, vai ser um fim de ano movimentado. Movimentado, mas estamos em ritmo já de final de ano. Está certo. Doutora Luísa, então vamos lá. Eu vou pegar os meus óculos aqui, porque as perguntas são muitas. E como a gente tem que fazê-las, eu vou colocar os óculos para não errar. A primeira pergunta é de uma anônima. Pergunto como agir legalmente. Se um filho te pede ajuda financeira, não consegue te devolver porque acidentes aconteceram. Mas a gente pode um dia precisar, por N motivos, uma garantia que não vamos nos lesar futuramente, uma garantia que não vai nos lesar futuramente, é a pergunta da anônima, doutora Luísa. Então, o que acontece aqui? Uma forma legal, o que nós poderíamos falar aqui é de uma nota promissória, de fazer um contrato. Nós podemos fazer aqui também um título executivo, de uma maneira de não lesar a pessoa caso ela não pague. Mas, entre pais e filhos, é uma questão complicada tu envolveres o poder judiciário para a cobrança de dívida. O ideal é sempre fazer um acordo para poder, para devolver esse dinheiro. Mas, existem formas também. Tem a pergunta aqui de um anônimo. É a pergunta que diz o seguinte. Minha namorada tem uma medida protetiva e o cidadão tem uma arma que também foi apreendida pela polícia. Ele tem o porte. A pergunta é, ele consegue retirar essa arma prendida, mesmo com medida preventiva contra ele? Consegue ou não, doutora? Então, a medida protetiva, o juiz, ele estabelece a restrição desse porte de arma. Então, essa pessoa, ela não vai poder retirá-la, mesmo com o porte. As medidas protetivas, elas preveem essa suspensão desse direito. Claro, se ele tem o porte ou a posse de arma para o trabalho dele, claro, ele vai precisar ter um advogado para fazer pedido para o juiz essa autorização. Mas, simplesmente, se ele não exerce nenhuma atividade que precise do porte de arma, vai ficar restrito, ele não vai poder retirar essa arma. Está vendo só? Então, trate de fazer as coisas direitinho para poder retirar a arma. Ele pode ou não? Ele fazendo tudo direitinho, tudo certinho, doutora? Se ele tiver uma atividade lícita e que ele precise da arma, é uma coisa, ele retira. Mas, se não, se ele tem essa arma em casa ou atirador esportivo, algo do tipo, ele não vai conseguir retirar a arma por causa da ordem judicial de suspensão. A pergunta agora é do Carlos. Estou respondendo a um processo criminal por apropriação indébita. Eu estou muito arrependido. Eu deveria ter pago uma conta na empresa onde trabalho e não fiz. Vou ser preso? Pergunta o Carlos. Então, Carlos, preso você não vai ser. Mas, tem um processo criminal aqui de uma apropriação indébita. A apropriação indébita é quando alguém coloca o dinheiro em seu poder e o senhor, ele não fez o pagamento dessa conta. Então, existe aqui uma denúncia, pelo que eu estou vendo aqui, do Ministério Público por apropriação indébita e vai ter aqui um processo criminal para apuração deste fato. Mas, preso não será, porque ela é uma pena menor de quatro anos. Mais ou menos, dentro desse aspecto aí, tem a pergunta da Aparecida. Minha filha tem 14 anos e sua amiga tem 15. As duas estavam brigando e minha filha empurrou a amiga contra a parede. A menina acabou com um corte na cabeça. Estou com muito medo que minha filha seja presa. Ela quer saber, Aparecida, o que vai acontecer, doutora Luzista? Então, dona Aparecida, a sua filha, ela não vai ser presa. Mas, quando acontece um acidente assim, os pais da menina podem fazer um boletim de ocorrência. Quando ela foi socorrida no hospital, o hospital de lá já encaminha um documento para a polícia informando as lesões que aconteceram. Então, esse corte na cabeça tem um laudo descrevendo. E, a partir disso, pode ter, sim, um processo criminal de ato infracional, porque o menor de idade, ele não responde por crime, mas sim um ato infracional, para a apuração dessa agressão, dessa, seria uma menor infratora. Mas, não será presa. Não é assim que funciona quando é envolvido os menores de idade. Mesmo assim, a dona Aparecida vai se incomodar bastante, ou não? Depende. Caso seja feita uma denúncia ou não. Pode acontecer, por essa relação de amizade entre elas, que não seja feita nenhuma denúncia, que os pais entendam que a menina não teve a intenção de lesionar a outra e não seja feito nada. Pode acontecer isso. A pergunta agora é da dona Juliana. Ela diz o seguinte. Meu namorado descobriu que comprou uma moto roubada. Ele estava andando e a polícia o abordou. A polícia mandou recolher a moto e ele foi preso em flagrante. Estou apavorado. Mesmo ele tendo pagado a moto, ele pode ser preso? Qual o crime? E daí a dona Juliana responde ainda, diz aqui. Ele não é criminoso. E daí, doutora Luísa? Então, dona Juliana, o que acontece aqui, ele é um caso de receptação, que quando existe a compra e venda de produto roubado. O que nós sugerimos aqui é fazer a defesa e demonstrar para ele. A senhora está me dizendo que se não houve a intenção, vai ter que demonstrar aqui a boa fé dele, os contratos, os comprovantes de pagamento, e demonstrar que ele não sabia que o produto era roubado e que o produto era proveniente de crime. Mas isso vai ter um processo, ele com certeza, ele vai responder um processo por receptação. E nesse processo aqui, cabe o pedido de liberdade e acredito que ele seja solto, por ela me dizer aqui, acredito que ele seja primário. Então, ele vai ser solto, vai poder responder em liberdade e demonstrar que ele não houve esse dolo em comprar esse produto decorrente de crime. Doutora Luísa, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem rapidinho aqui, é só o tempo da senhora tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta e o programa é O Consumidor em Pauta. Hoje nós estamos tratando de direito penal e estou conversando aqui com a doutora Luísa Menezes que está nos dando, está nos deixando fazer com que as perguntas todas sejam respondidas. Aliás, não existe pergunta nenhuma aqui no programa que não seja respondida. Todas elas serão respondidas. A doutora Luísa, hoje, parece até que nós combinamos, porque eu vim com a gravata verde e ela veio com a blusa verde. Mas não foi combinação nenhuma, né doutora Luísa? Não foi, mas o nosso pensamento está em sincronia, Machado. Tá bom, que coisa boa. Doutora Luísa, a pergunta agora é de uma anônima. Ela dizia o seguinte, minha vizinha passa o dia todo na janela cuidando da vida dos outros. Ela fica, ela fica dando, dizendo horrores sobre mim, que vai me entregar para meu marido, eu nunca fiz nada. Aí, ela quer saber, essa anônima, doutora Luísa, o que que ela pode fazer. Então, quem não tem uma vizinha que fica o dia todo na janela cuidando da vida dos outros, né? É verdade. Quem não tem? O que que eu diria, né? O ideal seria conversar com ela, que isso não é legal, ela ficar falando coisas contra ela, caluniando questões. O fato de entregar para o marido dela deve ter algo que ela ache que ela está fazendo. Mas, assim, se isso está incomodando muito, eu acredito que ela precise fazer um boletim de ocorrência, pode fazer online, e explicar tudo o que está acontecendo. Aqui na pergunta, ela não colocou o que que está incomodando, assim, né? Mas, no boletim, ela vai poder dizer certinho o que que incomoda, o que que essa vizinha está falando contra ela, e, com certeza, ela deve ter testemunhas disso, dos seus vizinhos também, que veem que ela passa o dia todo na janela e falando mal dos outros, né? Enfim. Ela diz aqui o seguinte, essa pessoa anônima aqui, ela diz o seguinte, que a vizinha está ameaçando ela de entregar para o marido dela. Bom, se ela não tem problema nenhum com o marido, então, ela pode tomar, pode assumir qualquer providência, né? Claro, né? Mas, entregar para o marido dela, a gente não tem como saber o que que ela está falando aqui. É verdade. É verdade. Essas coisas, como disse a doutora Luísa, quem não tem uma vizinha que fica na janela cuidando da vida dos outros? Bom, se fica na janela o tempo dos outros, é porque está cuidando da vida dos outros, né, doutora? É verdade. E que está com o tempo sobrando. Claro, está com o tempo sobrando. Está com o tempo sobrando. E bota tempo nisso. Tem a pergunta da dona Amália, minha filha viu que a vizinha apareceu com o olho roxo na semana passada. Hoje, minha filha me disse que a moça apareceu com o braço quebrado. Acho que o marido está batendo nela. Aí, a dona Amália pergunta, o que eu faço? Posso chamar a polícia? Posso denunciar? Pergunta a dona Amália, doutora Luísa. Dona Amália, aqui uma situação bem delicada, porque existe a possibilidade dessa sua vizinha ter sofrido um acidente, né, ou ela realmente estar sofrendo agressões do marido dela. O conselho aqui seria conversar com ela e tentar, de uma certa maneira, descobrir o que está acontecendo aqui. Agora, claro, se a senhora presenciar algo, se a senhora ouvir algo, a senhora deve, sim, chamar a polícia, chamar a brigada militar e prestar socorro para essa pessoa, né, que existem as delegacias especializadas da mulher, mas em caso de flagrante, em caso de que esteja acontecendo aquela agressão, ela pode ligar para a brigada militar, que a brigada, ela vai chegar lá naquele momento para prestar socorro para a sua vizinha. Então, se ela tem essa desconfiança, claro, aqui nós não sabemos maiores detalhes, mas para ela estar dizendo que talvez o marido esteja agredindo a vizinha, talvez ela precise ficar de olho e chamar a polícia ou até mesmo oferecer ajuda para essa mulher, conversar com ela, convidar um dia para tomar um café e oferecer um apoio, uma ajuda, porque às vezes essa mulher, ela não sabe como denunciar, ela não sabe, ela tem medo do agressor e muitas vezes essa mulher, ela precisa ser encorajada a fazer uma denúncia. E às vezes, até encorajada, a pessoa acaba não fazendo a denúncia, né, doutora? Existe também, existem pessoas que são desencorajadas a fazer as denúncias. Por isso que é tão importante, quando nós falamos aqui no programa, a importância de denunciar e a importância de trazer sempre esses assuntos. Eu acho que a dona Amália, ela não fica na janela todo o tempo, afinal, quem viu foi a filha dela, né? Porque, agora, se o marido, por exemplo, ataca a mulher de madrugada, de noite, assim, tarde da noite, como é que a pessoa vai saber que foi o marido? Aí é complicado, né? Aí é complicado. As pessoas que estão de fora não têm como saber. Cabe a pessoa que foi agredida ir até a polícia, fazer um boletim de ocorrência, lá, ela vai ser encaminhada ao departamento médico legal para fazer o exame de corpo de delito e constatar as agressões e requerer as medidas protetivas, né? Retirar esse agressor de casa, suspender a guarda dos filhos, todas essas providências. Doutora, eu posso lhe fazer uma pergunta? Vou lhe fazer uma pergunta aqui, que é de... É minha curiosidade apenas. Esse direito é penal ou cível? Quando nós falamos sobre agressões, sobre medidas protetivas, é direito penal. Mas quando nós falamos aqui na guarda dos filhos, o juiz, ele pode fazer a suspensão na área criminal de uma maneira preventiva. E aí vai para a área cível para ser devidamente discutido a guarda desses filhos. Vai para a área cível depois essa questão familiar. Mas a questão de agressões é da área criminal. Então está. Então a senhora já sabe, né? Antônio, ele faz a seguinte pergunta. Eu estava na frente da minha casa fumando um cigarro de maconha quando fui abordado pela Brigada Militar. Lá na delegacia, eu assinei uns papéis e fui embora. O que vai acontecer comigo? Serei condenado? Pergunta o Antônio, doutora. Então, aqui existe uma questão do consumo de drogas. Um cigarro de maconha, ele não vai ser condenado como um traficante. Aqui ele vai ser, vai ser aplicada uma medida educativa nele. O que aconteceu é que ele esteve, foi apreendido a ser cigarro de maconha, ele foi levado até uma delegacia, ele assinou um termo circunstanciado de posse de drogas, no caso, um cigarro de maconha, e a partir dali vai ser enviado para o Poder Judiciário e ele vai responder esse processo, mas não é uma condenação propriamente dita. Ele vai ter uma... Eu não posso falar em pena tecnicamente, tá? Mas é uma sanção, como a frequência a cursos anti-drogas, aplicação até de uma prestação de serviço, uma medida educativa, para a prevenção do uso de drogas. A Dona Juscelia, ela pergunta o seguinte, estou desempregada, tentei uma vaga de emprego em um banco, porém me disseram que eu não seria contratada porque eu não tenho ficha limpa. O que é isso? Eu sou primária, diz a Dona Juscelia. E daí, doutora Luísa? Aqui, pelo que eu estou vendo da Dona Juscelia, o que seria essa ficha limpa na esfera criminal, nós estamos falando em primariedade. O que eu sugiro para ela é a primeira coisa é ir no fórum e tirar uma certidão negativa na esfera criminal e esfera cível para saber o que tem em nome dela. Se existem processos em andamento, tanto da esfera cível ou criminal. porque o que seria essa ficha limpa, ou será que é também uma inscrição em cadastros negativados, SPC, Serasa? Será que seria isso? Ou é um processo que começou e ela ainda não foi intimada? Eu sugiro que ela vá no fórum central aqui de Porto Alegre e verifique o que está acontecendo com o nome dela e CPF. Essa certidão, ela vai sair na hora e aí ela já vai saber o que está acontecendo para poder tomar as devidas providências. Doutora Luísa, a senhora vai passar o Natal em Capão da Canoa, depois vai para Campinas, depois volta para Capão da Canoa, tudo isso em uma semana e poucos? É, em alguns dias. Vamos aproveitar o recesso do judiciário, né? Tá bom. Doutora Luciana, tive um prazer muito grande em conversar com a senhora aqui que respondeu sobre direito penal. Lembrando a vocês que eu amanhã estaria de volta aqui. Outra tarde, mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto